No vídeo de uma câmera de segurança, a jovem aparece caminhando em uma rua. Essa foi a última vez que Bade Eleotório Gonçalves foi vista. Segundo familiares, a jovem saiu de casa na noite de segunda-feira, no dia 2 de setembro, sem levar nenhum pertence por volta das 8 da noite, e não foi mais vista. O desaparecimento da jovem ainda é um mistério para amigos, polícia e familiares que contaram que Bade é uma mulher trans e ela sempre saia de casa, mas retornava. Dessa vez, ela deixou para trás até mesmo o aparelho celular. E segundo o delegado Fábio Teixeira, da 6ª Delegacia Regional de Alegre, várias diligências já foram realizadas, mas até o momento, nenhuma pista da desaparecida. No último final de semana, amigos e familiares da jovem fizeram uma manifestação pacífica na Praça Central de Alegre, pedindo respostas e justiça pelo desaparecimento da jovem. E a polícia pede que quem tem alguma informação que entre em contato através do 181, não é preciso se identificar.